O Partido Progressistas recorreu à Justiça para barrar essa medida provisória do governo. O PP, que inclusive tem ministros na composição da esplanada, realmente uma medida provisória que tem tido bastante crítica. MP do Fim do Mundo, né? MP do Fim do Mundo, o Partido Progressistas esse, que é o partido de Arthur Lira, né? Vale lembrar, o partido de Ciro Nogueira foi ao Supremo Tribunal Federal justamente questionando a legitimidade e pede a suspensão imediata dessa medida provisória. Porque vale lembrar, quando a gente está tratando de uma medida provisória, é um instrumento constitucional que se você edita, tem a prerrogativa. Quem faz a edição de uma medida provisória é o presidente da República e a partir do momento em que ela é editada, ela já tem força de lei. Ou seja, ela já vale como se fosse lei e está valendo. E aí o PP foi ao Supremo para suspender os efeitos dessa medida provisória. Já foi, inclusive, sorteado um relator desse caso lá no Supremo, que será o ministro Gilmar Mendes. E olha, é bom a gente ficar de olho, porque como caiu como uma bomba esse assunto dentro do Congresso Nacional, há ainda a expectativa de que outros partidos acionem o Supremo Tribunal Federal para derrubar essa medida provisória, que basicamente, segundo alguns parlamentares, pode trazer aumentos de impostos, pode trazer aumento de tributos. E a gente vê, assim, de uma forma muito fácil, como o Murilo nos trouxe, o aumento do combustível. PIS e COFINS incidindo ali, então pode trazer esse aumento. No bastidor, o que está rolando? A medida provisória, ela tem ali força de lei, como se diz, da Constituição, mas ela precisa passar, para continuar valendo, ela precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. E aí essa medida já foi encaminhada ao Congresso Nacional e precisa da análise do Congresso Nacional, justamente para garantir que ela continue valendo. E a partir daí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele precisa colocar ali em votação dentro do plenário do Congresso Nacional. Pacheco está sendo muito pressionado, principalmente pelos parlamentares da oposição, para que ele devolva essa medida provisória. Quando devolve aí, a coisa desanda completamente, porque é um sinal claro de que o Congresso não está de acordo com o que foi colocado dentro desse texto. Mas Pacheco, como é um cara pacífico, tem dito que vai negociar, mas ele também não descarta essa possibilidade, porque ele vê que existem ali argumentos suficientes para a devolução dessa medida provisória. Mas hoje, o presidente do Senado deve trazer ali alternativas, deve se manifestar de qual forma ele vai agir com relação a esse MP. Então, hoje, realmente é um dia ali decisivo com relação a essa medida provisória que trata aí da mudança da questão envolvendo PIS e COFINS e que pode influenciar diretamente na vida da população brasileira. Tivemos uma nota assinada por várias entidades, entre elas, Federação Brasil Com, que é a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis. Além disso, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Sindicato Nacional Transportador Revendedor. A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a FE Combustíveis. E, por último, o Sindicom, que é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis. Eles têm dito, então, que essa falta de repasse, a proibição de utilizar créditos do PIS-COFINS de insumos para o pagamento de outros tributos federais represará os créditos em sua contabilidade e ainda forçará as empresas a buscar outros recursos financeiros. Além disso, segundo essa nota divulgada pelo setor de combustíveis, a medida provisória do ministro Haddad, do governo Lula, compromete o fluxo de caixa das empresas e resulta em aumento de custos operacionais e financeiros. Nota, então, divulgada por essas entidades, afirmando que a medida provisória do governo aumenta o preço dos combustíveis. Agora é aguardar lá na ponta, lá na bomba, direto na bomba, se teremos esse impacto direto da medida provisória e se o governo está aberto à negociação, se o governo vai dar uma contrarresposta, uma contraproposta para não ter essa derrota que a Yasmin bem trouxe. Porque se Pacheco devolve a medida provisória, é realmente uma derrota para o governo Lula. E aí E aí E aí E aí